Fala pessoal, tudo bom com vocês? Pessoal tudo certinho? Espero realmente que sim! Então, há tempos atrás eu falei no grupo do whatsapp, a gente tem um grupo no whatsapp ele vai estar no primeiro comentário fixado, a gente faz lá, o pessoal expõe os achados, reconhecimento de pedras, mas enfim, eu estou aqui ó, para fazer uma pesca magnética, o problema é que esse ímã é um pouco pequeno, tá vendo pessoal? Deixa eu ver se consigo dar um zoom aí, tá vendo aí? Mas mesmo assim ele é bem forte, entendeu? Mas para compensar, eu coloquei esse ímã de alto-falante aqui ó, se escapar de um pega no outro né? A corda está aqui ó, é isso aí, vamos ver o que a gente arranca do rio aí, ferroso, quem me dera hein pessoal? Se os metais nobres grudassem no ímã hein? Ouro, prata, ia ser uma maravilha! Mas é isso aí, vamos embora! Bom pessoal, então é isso aí, eu acho que vou fazer o seguinte, porque não é toda jogada, não é todo lance que tá lá, não é todo lance que vai vir alguma coisa, então eu vou mostrar esse primeiro lance para vocês aqui, os demais, eu vou mostrando quando vem alguma coisa, combinado? Porque senão, nós vamos ter aí várias, horas, vou deixar o rio levar um pouco, senão nós vamos ter várias horas de rio sem, de imagens, sem, sem achado algum, aí não compensa né? Veio um, espero que esteve mostrando aí, veio um arame aqui, eu acho que é um fio, e aqui, acho que é prego isso aqui, bom vamos limpar né? Então beleza, vamos lá! Olha pessoal, aí ó, alguns minerais até com ferro, pó de ferro, algumas pedras que devem conter ferro né? Grudando aqui, vamos continuar! Pessoal, mudei de estratégia, aqui ó, veio um arame, eu mudei de estratégia, sabe o que eu fiz? Eu tirei o imã grande, e vou deixar só o pequeno, coloquei uma pedra aqui ó, e vou deixar o rio levar, porque aí o alcance vai ser muito maior, tá entendendo? Do que você jogar num lugar estagnado, a própria correnteza vai fazer o serviço, para poder fazer a varredura aí, no fundo do rio, combinado? Bora lá! É pessoal, tem que ficar ligeiro, sabe por quê? Ele já agarrou uma vez, ele já hein? Aí deixa o rio levar, tá vendo pessoal? Deixa ele parar no local, aí eu mostro para vocês se veio alguma coisa. O que ele parando, é porque a correnteza, a certeza é lá ó, ele já parou, já ó. Aí, e isso aqui, um pedaço de chapa de ferro. Isso aqui eu não estou sabendo de quem é não. Bom, vamos lá. Pô, eu estou muito bom aí pessoal, olha lá. Olha onde ficou cara. Galo na árvore. O sol está atrapalhando. Peraí ó. Ai Jesus amado. Sai daí criatura abominável. Aí. Vamos lá. Vamos na fé. Dessa vez não vai acertar a árvore, hein só. Boa garoto. Aí tá vendo pessoal? Aí o que acontece? A correnteza vai levando. Aí vai. Olha ele parar, porque achou alguma coisa. Teve alguma coisa bem pesada. Só que o ímã não teve potência para trazer não. Beleza? É isso aí. A correnteza vai levando, agarra num lugar, depois solta, agarra no outro. E assim a própria correnteza vai fazendo aí uma varredura. Bom seria se eu tivesse soft, né? E achasse alguma coisa de relevância aí para vocês. Ela está mostrando para vocês. Mas aí precisa de uma coisa chamada soft. É pessoal, eu tenho uma má notícia para dar para vocês. Infelizmente, agarrou em alguma coisa ali, cara. Pesada, viu? Só que... O ímã acabou ficando. Agora que a brincadeira estava ficando boa. Mas enfim, né? Agora é esperar eu comprar um outro. Vai demorar um pouco, né? Esse aqui custou barato. Um outro ímã mais potente custa mais caro. Eu não tenho. Mas enfim. Assim vai ficando a nossa brincadeira de hoje. Eu tinha prometido o pessoal do grupo do WhatsApp. Que eu ia fazer essa pesca magnética. Tentando me adaptar, né? Da melhor forma que a gente tem. Mas está aí. Infelizmente, eu não achei nada de relevância para estar mostrando para vocês aí. Mas para mim essa é dívida. Entendeu? É comprar outro ímã. O mais potente, né? Que não fique no rio quando você atingir alguma coisa pesada. Querer mandar um abraço para o pessoal do grupo do WhatsApp. A Kika. Seu Valdir. A mulher do Seu Valdir. A Margarida. Reginaldo. Tem muita gente, né, cara? Eu vou ser injusto aqui. Eu vou acabar esquecendo uma pancada de gente. Mas se você quiser fazer parte da família. Vai ter no primeiro comentário fixado aí. Eu hoje não achei nada de relevante. É sorte, né? Mas é muito mais honroso você contar a verdade e falar que você não teve sorte. Não achou nada do que ficar plantando e inventando achados, né? Eu acho isso aí desleal. Eu prefiro estar mostrando para vocês aquilo que eu fiz. Mesmo que não tenha achado nada. Entendeu? Fiquei para a próxima. Se você gostou da brincadeira e quiser fazer parte da família. Se inscreva. Faça parte da família aí. Dá essa moral para nós aí. Beleza? Mas é isso. Muito obrigado pela sua atenção. Desculpa. Perdão aí a falha. Forte abraço. Fiquem todos com Deus. Não se esqueça de se cuidar. Muito obrigado. E até a próxima.